Olha o pessoal que está aqui no fundo do Vintão, o Cardeal. Olha só pessoal, na cidade, na plena capital baiana, no Cardeal, com a gelinha para lá. Deixa eu ver se a gente já não vai ver. Esse é lá, tem até 25 anos. Olha lá, olha lá o Cardeal comendo em chão. Que coisa linda, olha lá. Que coisa linda, olha lá. Isso é maravilhoso, meu Deus do país. Aqui no fundo, meu projeto de Minas Gerais é Salvador Bahia. Olha lá. Esse é o Cardeal, lindo. Valeu Cardeal, só vamos juntos mais uma vez aqui. Olha lá, coisa linda, olha só um Cardeal. Que maravilha, hein? Olha lá. Olha lá.